Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do MVVC. Eu e a Ju, nós vamos tentar falar para vocês as últimas notícias que estão abordando o Palmeiras nas últimas horas. Vamos falar um pouquinho, atualizar essa situação do Caio Paulista no Palmeiras, que é uma informação do MVVC. Nós vamos falar sobre uma notícia do nosso palestra, sobre o Vitor Reis, que está recebendo várias sondagens e vai ser difícil segurar esse jogador, junto com a Isa, que também tem uma informação sobre o clube que está interessado no Vitor Reis e vai despejar um caminhão de dinheiro aí em cima do garoto. Nós vamos também comentar sobre, infelizmente, a lesão do nosso Estevam, que vai desfocar o Palmeiras, infelizmente aí, deixando o Palmeiras mais frágil nessa reta final do Campeonato Brasileiro, onde estávamos precisando tanto dele. Ju, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre, vamos aos fatos. Só peço para você que está aí do outro lado, amassar no like, deixa o like que é importante, a taxa de like faz com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais palmeirenses. Ó, está falando aqui a reportagem do nosso palestra o seguinte, Ju, já para passar a palavra para você. Vitor Reis é um dos destaques do Palmeiras em 2024 e está despertando olhares aí de todo mundo em cima desse jogador, mais uma cria da base que está sendo aí ventilada em vários clubes da Europa. 25 milhões de euros é o valor desse jogador, cerca de 152,6 milhões de reais na cotação atual entre os fixos, né? A cria da base é extremamente valorizada. O time, no entanto, não foi divulgado. O valor faria o jovem se tornar o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Atualmente, esse posto é do Beraldo, defensor que foi vendido pelo São Paulo para o Paris Saint-Germain, 20 milhões de euros, cerca de 107,8 milhões de reais. O jogador realmente, 18 anos, é um destaque e é muito importante para nós termos ele nesse exato momento no nosso elenco. Mas eu creio, Ju, só para a gente iniciar esse vídeo com a primeira informação, vai ser muito difícil segurar esse jogador, né? Com certeza. E pensando que ele tem só 18 anos, né? Acho que ele tem um mundo pela frente. Foi uma revelação relâmpago, né? Assim como a maioria dos nossos jogadores da base. Mas por esse valor, eu acho difícil também segurar ele. E é triste, né? Para nós, palmeirenses. Para ele é incrível, mas para nós, palmeirenses, é triste. Porque bem no momento que a gente está vendo o menino brilhar, ele já vai embora. Não vai dar nem aquele gostinho, né, Zé? Infelizmente, né, Ju? Ó, a Isa trouxe uma informação de que o Real Madrid também vai receber, vai oferecer uma grana preta aí pelo jogador. Em euros aí, cerca de 27 milhões de euros pelo jogador para tentar tirar ele do Palmeiras. É muita grana, cara. Muita grana. Muita grana. Vai ser difícil manter esse jogador aqui. Eu espero que quando ele sair, a gente veja um pouco desse dinheiro, né? Verdade. Tem esse porém também, né, meu? Agora, uma outra informação, Ju, que saiu nos portais foi a lesão do Estevam. Infelizmente, nessa reta final, provavelmente vai desfalcar o Palmeiras contra o Vasco. Espero que seja só contra o Vasco e não futuramente ele também não nos desfalque. Foi um problema na panturrilha dele. Eu espero que... Panturrilha não, na coxa, né? Ele teve um cheiramento na coxa e vai desfalcar o Palmeiras. Mas eu creio que ele é jovem e a recuperação é rápida. Mas é um desfalque considerável. Creio eu que seja o maior desfalque, né? E numa reta muito importante, né? Quase final de campeonato. Pegando agora times importantes que também estão competindo. Ou para o campeonato mesmo, ou para ficar no dentro do G4. Então, é muito triste esse momento. Ele ter machucado. Eu também espero que seja só contra o Vasco. Porque depois a gente tem o Atlético Mineiro, né? Pela frente. Também, Ju. Só para a gente ir para a reta final desse vídeo. O vídeo curtinho, porém, importante. Que são informações importantíssimas. É sobre o Caio Paulista. A ideia da direção, como nós trouxemos aqui mais cedo. É utilizar esse jogador até o máximo onde der. Porque dependendo do veredito final. A ideia da direção é negociar esse jogador. Sabendo que a Leila Pereira está sofrendo uma pressão enorme. Dentro da sociedade esportiva Palmeiras. Por conta dela ser uma mulher. E essa investigação toda em cima do jogador. Acho que foi o ano passado. Acho, sim, que existe até uma certa predisposição da ex dele. Utilizar o momento do Caio Paulista. Que é o momento de ascensão. Mas a gente não pode passar pano para esse tipo de coisa. E é nem lacração. É uma realidade. A agressão perde totalmente a direção de qualquer investigação. Se realmente eu não estou do lado da garota. E não estou do lado do Caio por enquanto. Porque ninguém sabe a verdade. Se realmente for considerado verdade. Aí o Caio Paulista vai ter que tomar uma atitude contra o Caio Paulista. A gente sabe que a direção está querendo ou negociar esse jogador. Por enquanto. Dependendo da situação que vai rolar a investigação. Afastar o jogador. Muitos estão falando que não. Ele está treinando. Porém, a ideia da direção é afastar o jogador. Dependendo da investigação e das provas. Então, ou até mesmo futuramente. Não é reincidir contrato. Como muitos estão falando. E sim, negociar o jogador para fora do país. Algo semelhante que aconteceu com o Dudu. Porque até então, para a direção. Ele fala que ele é inocente. Ju. É, inclusive teve algumas reuniões. Eu estava lendo a própria Leila Pereira. Fez algumas reuniões já com ele. Para entender melhor esse caso. Ele afirma que ele não tem nada a ver com isso. Que ele não foi culpado. Mas aí, como você falou. Né, Zé? Só o juiz. Só a lei agora. Vai poder afirmar para a gente. Mesmo porque tem a questão da demora. Né? Da denúncia dela. Então, mesmo sendo um fato. As pessoas vão cair matando. Não que a gente assume aqui que é um fato. A gente não sabe. Mas caso seja um fato. As pessoas caem matando em cima pela demora. Foi falar no momento que ele está em ascensão. Então, dá aquela sensação também que ela pode ser oportunista. Mas eu não acho que uma pessoa que é uma vítima acaba sendo oportunista. Então, a gente precisa realmente ver o que está acontecendo com esse fato, né? Concordo plenamente com o que você falou. Você foi perfeita na sua análise, né? Sempre a que foi agredida, a pessoa que foi agredida, independente se é homem ou mulher, ela não é vítima. Realmente. Ela não é vítima, não. Ela não é a culpada. Ela é a vítima. E a gente tem que olhar com todo o cuidado do mundo para esse tipo de situação. Para que não haja mais. Infelizmente, vai acontecer, porém, que não haja mais esse tipo de situação. Bom, Ju, essas são as notícias. Manda. Desculpa. Desculpa. Pode mandar. É muito delicado quando você acaba sendo vítima de uma figura pública, se caso isso acontece. Por quê? Porque tem a questão de retaliação, tem a questão das pessoas caem matando em cima de você. Então, eu entendo, se isso for um fato, eu entendo a demora dela na denúncia. Porque é ele, uma imagem pública contra uma mulher, que já é uma figura mais sensível, né? Com certeza. É muito mais difícil, né? O lado feminino sempre é muito mais difícil. E não é lacração. É a realidade dos fatos e os números estão aí para comprovar. Mas a gente tem um outro lado também, que o Dudu, em um determinado momento, foi inocentado por uma situação onde a ex dele, ela armou todo um circo para que pudesse prejudicá-lo naquela ocasião. Então, eu acredito que a Leila Pereira, junto com a direção, está num momento bem delicado, que é o que eu falei. Ela está sendo pressionada por ser mulher e ela levantar a bandeira do feminismo, que está certo. Porém, tem que ser detalhado realmente os fatos para que não haja uma situação, não tome uma atitude errada, né, Ju? Injusta, né? Que o caso seja julgado como injusto, que dê o veredito para quem realmente está certo, né? É isso aí, Ju. Ju, obrigado por o vídeo. A gente vai tentar fazer mais vídeos à tarde aqui. Eu estou fazendo, ontem eu fiz com o Alemão, hoje é com a Ju, e a gente vai tentando fazer os vídeos todas as tardes aqui para vocês. Valeu, Ju. Tamo junto. Obrigado. Obrigada. Vamos, galera. Amassa no like aí, hein?